Opa, 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 guerreiro tá de G3 Quem nunca viu sai correndo quando vê Vigala no América ganha só rajadão Mas o topi tá revoltado do lado do Geraldão Opa, 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 guerreiro tá de G3 Quem nunca viu sai correndo quando vê Vigala no América ganha só rajadão O topi tá revoltado do lado do Geraldão Opa, perreto, eu vou falar, presente MC Doquinha América tá o Geraldo Mangueirão, tá o Jeremias Opa, perreto, balaboa, tranquilão, mas nesse pique Tó, 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 noito, aperta logo A babuque aqui, a firma é forte, andamos de lacoche Rendendo plantãozinho, mas sempre pra somar Unido tá os cria, não aceita a covardia Vive, deixa viver, quem vem vai se atrasar Tão de pesado no miolo, botando o bagulho doido Quem tentar fazer gracinha pode escrever ganha um montão Só não mexa com as crianças, que se não vai ter cobrança Morador que administra o peixe é o patrão Marque-se em bica, bala, voa, temos fúzio, neto Meia dois a cada alcaida, temos coleção Coisa que eu sei Quer tentar quando o bonde do peixe vai se arrasar Aqui não dá não, eu te falei Ribeiro de meia dois o total tá de AK Aqui não dá não, eu te falei Quer tentar quando o bonde do peixe vai se arrasar Aqui não dá não, coisa que eu sei Guerreiro tá de G3, o estrangeiro também Tá calapavo e tem demora Ai liberdade pro chefe é tão, tá ligado? Fica esse nada ruim Fica ligado o bonde, tá na pista só moleque frio Pique terrorista, gostamos de render para ninguém Muito menos aceitar covardia Se o mano falar a palavra é certa, mas forte que o tiro é mão do senhor O fato fodido cresceu, olho grande caiu no buraco Tu mesmo acabou Vida que eu tenho, eu levo muita fé, mas a vez eu preciso contar com a sorte Deus me castigou severo, mas não me entregou a morte É só o melhor tá cantar, quer ver caco vira bunda Vintém chegou a falência, então vive Mas, mas, mas sei que perdemos amigos Quero tempo de infância, mas nossa vida é sofrida e a cadeia tem Eu falei, ô liberdade, solta os amigos Abre a grade aí pro bonde do neguinho Nós é, aham, que marola pampa Torrando da verdade, se empurrando o pau na Mas ela e você lançou pra ela, novinha tu é Cê tá com a buceta cheia de fogo Tu tomou o que foi tesão de vaca Eu falei pra tu que o bagulho é doido Quer ficar pedindo esse amigo cachaça no baile da filha É assim, o couro come na noite toda Se o DJ solta a putaria Aí que ela fica ainda mais louca Ela quer dançar, ela quer pular, ela quer meter a noite toda Mas se a Xota estiver fedendo Eu só vou botar na boca Ela quer dançar, ela quer pular, ela quer meter a noite toda Mas se a Xota estiver fedendo Eu só vou botar na boca a mulher Então vem assim piranha Se envolve sabendo Que a LZ é porra louca Joga a dente e sai correndo Então vem assim mulher Se envolve sabendo Guerreiro é porra louca Joga a dente e sai correndo Então vem assim mulher Se envolve sabendo Que a LZ é porra louca Joga a dente e sai correndo Ela tava passando só de rolê Fiquei cheio de tesão A novinha me chamou pra conversar no portão Ela tava usando um short que deu pra perceber Sua buceta molhadinha de enlouquecer Ela perdeu o mau costume de me chamar de irmão Agora deu pra me xingar, já tô de pau durando Vai ter um dia que eu sei que não vou me conter Joguei a piroca pra fora e falei qual vai ser Tu mamou Noite inteira Tu mamou Tu mamou Tu mamou Tu mamou Tão, 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 maldita E a LZ reclamava dela tomando o cu Opa, oba, oba, guerreiro tá de G3 Quem nunca viu sai correndo quando vê Bica lá no América ganha só rajadão Mas o topi tá revoltado do lado do Geraldão Opa, oba, oba, guerreiro tá de G3 Quem nunca viu sai correndo quando vê Bica lá no América ganha só rajadão O topi tá revoltado do lado do Geraldão Opa, perreto eu vou falar Presente MC Doquim América, tal Geraldo Mangueirão, tal Jeremias Opa, perreto, bala, boa, tranquilão Mas nesse piquei Tó, 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 tal, mãe Aperta logo a rei A babu que aqui a firma é forte Andamos de la coche Rendendo plantãozinho Mas sempre passou má Unido tá os cria Não aceita a covardia Vive, deixa viver Quem vem vai se atrasar Ponte pesado no miolo Botando bagulho doido Quem tentar fazer gracinha Pode escrever ganha um montão Só não mexa com as crianças Que se não vai ter cobrança Morador que administra o peixe É o patrão Marque-se em bica, bala, boa Temos fúzio, neto Meia-doze a cada alcaida Temos coleção Coisa que eu sei Quer tentar quando o bonde do peixe Vai se arrasar Aqui não dá não Eu te falei Ribeiro de meia-doze O total tá já cá Aqui não dá não Eu te falei Quer tentar quando o bonde do peixe Vai se arrasar Aqui não dá não Coisa que eu sei Gueruta de G3 O estrangeiro também Tá calapável e tem demora Ai liberdade pro chefe é tão, tá ligado? Fica esse nada ruim Fica ligado o bonde Tá na pista só moleque frio Fica terrorista Não gostamos de render para ninguém Muito menos aceitar Covardia se o mano falar A palavra é certa Mas pode com o tiro É mó do senhor O pato fodido cresceu O olho grande caiu no buraco Tu mesmo acabou Vida que eu tenho Eu levo muita fé Mas a vida é preciso contar com a sorte Deus me castigou severo Mas não me entregou a morte É só o mel Tá cantar Que a BK por vira bunda Vintém chegou a falência Então vive Mas, mas, mas sei que perdemos amigos Quero tempo de infância Mas nossa vida é sofrida e a cadeia é sem Eu falei Eu falei Ô liberdade Solta os amigos Abri a grade Aí foi o bonde do neguinho Nós é Aham E marola panfa Torrando da verdade Se empurrando o pau na Mas ela e cê lançou pra ela Novinha tu é Cê tá com a buceta cheia de fogo Tu tomou o que foi tesão de vaca Eu falei pra tu que o bagulho é doido Quer ficar pedindo esse amigo Cachaça no baile da filha É assim O coro come é o de todo Se o DJ solta a putaria Aí que ela fica ainda mais louca Ela quer dançar Ela quer pular Ela quer meter a noite toda Mas se a Xota estiver fedendo Eu só vou botar na boca Ela quer dançar Ela quer pular Ela quer meter a noite toda Mas se a Xota estiver fedendo Eu só vou botar na boca A mulher Então vem assim piranha Se envolver sabendo PLZ é porra louca Joga dentro e sai correndo piranha Então vem assim mulher Se envolver sabendo Guerreiro é porra louca Joga dentro e sai correndo piranha Então vem assim mulher Se envolver sabendo que arequia, porra louca, joga dente e sal Ela tava passando só de rolê, fiquei cheio de tesão A novinha me chamou pra conversar no portão Ela tava usando um short que deu pra perceber Sua buceta molhadinha de enlouquecer Ela perdeu o mau costume de me chamar de irmão Agora deu pra me xingar, já tô de pau durão Vai ter um dia que eu sei que não vou me conter Joguei a piroca pra fora e falei qual vai ser Tu mamou, noite inteira Tu mamou, tu mamou, tu mamou, tu mamou